Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Sicredi Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Sicredi Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Sicredi Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Em nota publicada em uma rede social na semana passada, a direção do Centro de Atendimento à Pessoa Idosa, o CAP, repudia as falas do prefeito Silvio Rafael e do assessor jurídico da Prefeitura Municipal de Tapes, doutor Luiz Eduardo Cidade. Na nota, a diretora começa informando o falecimento de uma das idosas que viviam na sede da entidade beneficente. Entre as divergências entre o dito pelo prefeito e seu assessor em entrevista, a nota esclarece que o CAP é uma entidade privada, sem fins lucrativos, sendo considerada filantrópica através de certificado obtido junto ao Ministério de Desenvolvimento Social em maio de 2015. Quanto às certidões que estão sendo exigidas pela Prefeitura para que seja firmado o convênio com a entidade, a nota informa que o processo judicial movido pela entidade foi encerrado no dia 14 de outubro. A entidade poderá agora parcelar os débitos com a Receita Federal, possibilitando a emissão de certidões negativas. Após contato via mensagem com nossa reportagem, o prefeito Silvio Rafael informou que a sua manifestação foi feita na entrevista concedida à Lagoa TV. Além disso, o prefeito informou que aguarda o envio e a votação de projeto na Câmara de Vereadores que irá amparar o convênio da Prefeitura com a entidade. O CAP está mobilizando a comunidade tapense para que sejam doados mantimentos para a entidade como fraldas e absorventes geriátricos, assim como alimentos não perecíveis como leite e outros. Diversas entidades estão realizando campanhas em prol do CAP que pede socorro. Legenda Adriana Zanotto